Na realidade, nós vamos mais fazer uma conversa e trocar a experiência com vocês do que não é uma palestra. É um painel, onde a gente vai falar do panorama atual da impressão 3D e o que isso vai fazer de mudança no futuro. O que está vindo por aí, o que já deu errado. Eu sou o André Guerreiro Júnior, eu sou diretor do Garage em FabLab aqui em São Paulo. Também sou coordenador de eventos da rede FabLab Brasil e trabalho há oito anos com impressão 3D e estereolitografia. Estereolitografia é uma resina onde você, por uma fonte de luz, vai camada a camada construindo o objeto. Então, a ideia aqui é o quê? Cada um dos nossos amigos aqui, dos convidados, vai falar um pouco da sua experiência de vida, o que ele está fazendo no momento. E depois a gente entra no tema. E nós queremos que a plateia participe com perguntas. Não vai ter aquela coisa, a gente fala, fala, fala e depois interrompe. Vocês perguntam e a gente vai respondendo e quem tiver a maior experiência responde. Boa noite, eu sou o Jan, Jan van Bauru Rava, colega do André, no Garage. Sou professor de CNC e impressão 3D. Estou construindo uma impressora também. E vou também falar um pouquinho sobre o que eu acho que deveria ser o futuro da impressão. Eu queria perguntar se vocês não querem chegar um pouco para frente aí. Porque tem muita coisa a fazer aqui na frente e eu acho que fica melhor. Pronto. Boa noite a todos. Sou o Walter, atual diretor comercial da E-Tech Brasil, empresa responsável pela distribuição das impressoras da marca 3D Cloner. Estou falando um pouquinho da minha experiência com a impressão 3D. A pesquisa na área de 3D começou há seis anos, já focada em mercado. Inicialmente não no uso, mas sim na aplicação dela para mercado. E aí começou toda uma pesquisa para identificar potenciais aplicações verticais de mercado que pudessem ser exploradas. E a partir daí a gente começou parcerias com marcas até chegar na 3D Cloner e começar esse trabalho de distribuição. Então, hoje a gente tem atuado no circuito nacional com uma rede autorizada com mais de 50 representantes. Então, o que eu pretendo compartilhar com vocês seria muito mais de experiências comerciais na área de aplicação. Onde está chegando, como está chegando e qual é a expectativa desse usuário. Então, trazer um pouquinho disso atrelado à tecnologia FDM, que é a tecnologia produzida pela 3D Cloner. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da tecnologia FDM, qual o propósito e qual o mercado dela. Beleza, pessoal? Boa noite, pessoal. Meu nome é Eloir. Sou da EJR Robótica Educacional. Nós usamos a impressão 3D como ferramenta para o ensino de robótica e programação. Depois, vou falar um pouco também dos projetos que desenvolvemos, que são nossas ferramentas, tornam-se nossas ferramentas para o ensino de robótica. Ok? Quantos de vocês já tiveram ou utilizaram uma impressora 3D? Que tiveram uma experiência prática com impressora 3D? Quem nunca viu uma impressora 3D funcionando? Quem teve a prática ou usou impressora 3D de filamento, que é FDM, é isso? E o que vocês acharam? A experiência foi fácil? Você arruma um microfone? Alô, alô? Um microfone para a plateia, por favor? Um dado que eu acho que poucos conhecem. A impressão 3D está fazendo esse ano. Alguém tem ideia de quantos anos existe impressão 3D? Pode chutar? Alguém pode chutar a data, mais ou menos? Gente, as primeiras pesquisas de impressão 3D foram desenvolvidas por um cientista japonês, nos anos 70. Só que era muito inviável ainda, porque a fonte de luz, todo o processo era muito caro. No final da década de 70, uma equipe da GE, General Electric, francesa, desenvolveu um sistema de impressão 3D por fotopolinização. Apresentou para a diretoria da empresa e a empresa falou, ninguém vai querer isso, desisto. Em 84, um americano, pesquisando, vendo essa pesquisa, ele patenteou o primeiro processo de impressão 3D, que era por estereolitografia. Ou seja, uma resina, que ela cura quando tem uma fonte de luz ultravioleta, e um laser ia percorrendo e fazendo um laser através de um espelho, ia percorrendo e fazendo todo o processo até a peça estar formada. Depois, em 89, a Stratasys cria o processo FDM, que é a primeira impressora de plástico. Só vou falar rapidinho de um conceito meu, por que a maioria das pessoas nunca ouviram falar impressão 3D até 10 anos atrás? Porque existiam patentes, essas patentes duravam 25 anos, então só essas duas empresas poderiam produzir impressoras 3D no mundo. Para vocês terem uma ideia, a primeira impressora 3D custava um milhão de dólares. E há pouco tempo atrás, a impressora mais cara da Stratasys continuava custando um milhão de dólares. Como eles tinham o domínio do mercado, eles determinavam o preço, acabou, quer, quer, não quer. Então, quem tinha direito? Empresas aeroespaciais, montadoras de automóveis, esse tipo de empresa tinha acesso. A empresa que eu trabalhava tinha acesso, eu trabalhava na engenharia tinha acesso. Mas o público em geral não tinha acesso. Caíram as patentes, começou o movimento re-wrap e aí começou a popularização. Eu sou contra patente desse tipo, onde que uma empresa inventa o processo e ninguém mais pode usar. Eu trabalhei na Philips e a Philips tinha um tipo de patente que era assim, você quer produzir? Você vai me pagar um royaltizinho por cada peça que você produz. E isso que atrasou tanto a impressão 3D no mundo. Foram 25 anos que só duas empresas dominavam. E hoje, por exemplo, qualquer pessoa através da internet tem os esquemas, tem os modelos e pode construir a sua impressora. O Ian tem uma experiência nisso. Ele construiu uma impressora no garagem FabLab, com uma estrutura mais reforçada, utilizando metal em vez de MDF, acrílico, que eram as impressoras até poucos anos atrás. A indústria brasileira agora já migrou, como a 3D Cloner. As impressoras são de metal, são fechadas. E essa evolução foi rápida, porque aí todo mundo tinha acesso ao projeto e cada um modificava e fazia, modificava, até você ter uma indústria nacional que começou disso. Começou de uma cópia de uma impressora, que era cópia de outra. E hoje em dia estão mudando, melhorando. Esse que é o processo. Deixa o Ian contar um pouco a experiência dele. E se alguém já tiver pergunta, fala, eles vêm com o microfone, vocês fazem a pergunta, é mais legal. Se tiver pergunta, a gente empresta essa, pelo que entendi. Oi? Não entendi ainda se tem outro microfone ou não. Mas então, André já roubou a minha pergunta, né? Porque eu ia perguntar também quem já imprimiu, né? E aqui também temos que falar um pouco do futuro, né? Oi? Oi? E eu, assim, muita gente acha que a impressão 3D vai estar em todas as casas, né? Que todo mundo vai imprimir as próprias peças, né? E eu acho que um dia isso pode acontecer, né? Mas, lá no garagem, a gente atende muitos estudantes, né? Muitos artistas e assim por diante, né? E para mim, o futuro da impressão 3D seria difundir ela mais, né? Porque nós trabalhamos muito com faculdades, principalmente de arquitetura, né? Mas a quantidade de estudantes nas faculdades de arquitetura que usam tecnologia de fabricação digital para fazer seus trabalhos ainda é muito pequena, né? Muita gente ainda faz na mão, né? Quanto mais escolas de segundo grau, de primeiro grau, né? Poucas pessoas ainda têm acesso ao tecnologia de fabricação digital, né? Eu acho que mais no Brasil, poucas escolas têm trabalhos manuais, trabalhos de... Então, para mim, o futuro seria aumentar essa parte de estudantes que têm acesso a essa tecnologia, que sabem usar, né? E que têm essa experiência de construir suas próprias coisas, né? Para mim, isso seria algo de se lutar assim, né? Então, para mim, o futuro, assim, tem muito trabalho ainda nesse sentido aí. O meu colega aí pode ajudar com isso aí, né? E não esquece de fazer perguntas, tá, pessoal? Alguém tem uma pergunta já? Eu acho que vocês ainda vão falar sobre o assunto, mas eu queria ouvir sobre silicone de grau alimentício, né? Se já tem filamentos de silicone de grau alimentício e impressora 3D de alimentos. Deixa eu voltar. Bom, essa parte de silicone ainda está muito protótipo. O que existe no momento? Algumas impressoras que conseguem imprimir chocolate e a Barila desenvolveu uma linha de impressoras para imprimir pasta. Isso já existe dois, três modelos de pasta, de massa, né? De macarrão, com formatos que não poderiam ser feitos no processo de fabricação normal. Então, procura depois no YouTube, Barila, Impressão 3D. Vocês vão ver que eles já lançaram uma caixinha. O macarrão é uma rosa. E ele é todo cheio de saliências, porque em laboratório eles viram que prende melhor o molho. E no futuro, eu sou um cara que adora ficção, que desde pequeno assistia Star Trek e lá existiam as impressoras que materializavam qualquer coisa, né? Falando um pouco na divulgação, há pouco tempo atrás a diretoria da minha empresa visitou uma feira na China, visitamos uma fábrica. Hoje eles produzem um milhão de impressoras 3D por mês de baixo custo, que o governo chinês compra para distribuir nas escolas de primeiro e segundo grau. É uma impressorinha de carregar. A criança pega aquilo, ela já tem aula de modelagem. A maior barreira que eu vejo na impressão 3D é as pessoas desenharem em 3D. Vai ter um... Em junho nós vamos participar do Inside 3D Printing. E lá vocês vão ver que o tema é esse. Desenhando em 3D. Os softwares ainda são muito complicados, as pessoas não têm paciência de aprender e pensar em 3D. O mais difícil é pensar em terceira dimensão. E de alimentos, eu acho que é uma tendência natural. O processo aditivo, ele é uma... A impressão 3D é uma tecnologia que veio e vai evoluir. Ela não tem retrocesso. Depois eu tenho outras experiências para falar, mas vamos deixar meus amigos falarem, que senão só eu falo aqui. Já complementando o comentário do colega, falando do caso da impressora de alimentos. Então, como ele já falou do que existe em termos de impressão de alimento, eu vou só trazer um case brasileiro aí. Existe uma empresa gaúcha, Rio Grande do Sul. Eu não vou recordar o nome nesse momento, mas pesquisando aí a gente encontra no Google. Mas existe uma empresa gaúcha que desenvolveu uma impressora de chocolate, que inclusive tem sido usado lá na Serra Gaúcha, na região turística lá, Gramado e tal. Só que esta empresa fez uma opção de não trabalhar esse produto como... de forma comercial para venda, e sim para consumo de serviços. Então, ele fechou para si o produto, né? Uma pena. Mas já tem tecnologia de impressão de alimento no Brasil. Esse é o ponto. Chocolate e açúcar. Então, é uma curiosidade só que eu queria colocar. E, complementando isso, a gente tem uma política na ETEC de valorizar muito empresas e indústrias nacionais. E eu gostaria de depois comentar um pouquinho mais sobre essa questão da indústria brasileira também. Mas é importante a gente observar o nosso mercado, o que está acontecendo, que hoje a gente tem grandes players na área de tecnologia, principalmente FDM, e já são empresas aí que estão consolidadas e que estão trazendo tecnologia, tanto a exemplo da tecnologia de impressão de alimento, quanto experiências com novos materiais. O André tem conhecimento mais profundo sobre diversidade de materiais, mas eu posso falar na área de biomateriais, que nós mesmos temos pesquisas, junto com a 3D Cloner, desenvolvimento de impressora com biomateriais, que esperamos em breve poder disponibilizar no mercado também. Então, a coisa não está tão devagar na área da indústria. O problema são essas limitações que o André já bem citou e essa dificuldade que o Ian comentou sobre a dificuldade de acesso do aluno, das pessoas, dos empreendedores. Mas eu vou encerrar o comentário e devolver para o Ian aqui. Ele vai falar já já. A gente tem um pouco de vício, eu acho. Todo mundo sabe o que é FDM? Quem não sabe o que é FDM? Porque tem várias formas de imprimir. FDM, você vai derreter um fio desse tipo assim e desenhar a peça fio a fio. Então, eu vou passar aqui para vocês verem como é que é. Esse é o filamento. Então, é a instrução de filamento, que é o FDM. É um exemplo que eu peguei aqui na feira mesmo. Esse é o material que se usa para imprimir. Só queria fazer esse parênteses aí. Bom, pessoal, já que o Ian passou para vocês o material de exemplo, vamos passar também um projetinho aqui que é a Mini Jabuti, que foi, em partes, produzida na impressão 3D. Com exceção da eletrônica, todas as partes delas são impressas através da tecnologia FDM. Falando um pouquinho sobre essa tecnologia, já que o nosso know-how está nessa área, que é a tecnologia produzida pela 3D Cloner, a tecnologia da FDM é o processo de extrusão. Usa esse filamento que está passando na mão de vocês aí, é material plástico. São polímeros diversos, porque quando a gente fala de polímeros, você não se restringe a um tipo de material plástico. Existe uma diversidade de materiais plásticos possíveis. Hoje, os mais conhecidos são PLA e ABS. Esses dois têm características bem distintas. O PLA é um material biodegradável derivado de cana-de-açúcar e milho. Enquanto o ABS é acreditileno e é derivado do petróleo. As principais características que distinguem um do outro. Um tem o apelo ecológico, porque degradação 25 vezes mais rápida, não agride o meio ambiente, não é tóxico para o ser humano, tanto é que tem a aprovação da Anvisa para a construção de próteses e órteses, enquanto o outro, o ABS, tem seu grau de toxicidade, não é recomendado para uso em ambiente aberto. E assim são os outros derivados de petróleo. Aí vem PET, que é o PETG, que a gente chama que é derivado do material PET, da garrafa mesmo, mas processo de produção na forma de filamento, não na forma de garrafa. Mas é o mesmo material com adicional de um outro aditivo chamado glicol, PETG. Tem também os flexíveis, que pode ser o PVA ou o TPU, que são materiais flexíveis, mais maleáveis ou menos maleáveis, similares à borracha em alguns casos. Tem o nylon e tem materiais compostos. O que são materiais compostos? A gente pode trabalhar uma infinidade de composições a partir do próprio PLA e do ABS. Exemplo, filamento de madeira, extrato de madeira com PLA. Filamento metálico, alumínio, aço, bronze e outros. Tem um percentual cobre, tem um percentual do material metálico inserido dentro do plástico na composição. Dá ordem de 10%, 20%, dependendo do material, da abrasividade do material. Então, essas são possibilidades de uso associadas à tecnologia de impressão 3D do tipo FDM. Esses materiais vêm na forma de fio sempre. E na parte de estertografia, o colega falou, as resinas já têm um número limitado de tipos de resinas possíveis. Uma analogia importante é que a tecnologia FDM acabou se popularizando um pouco mais por ser mais acessível. A relação custo-benefício dela é positiva. O plástico é barato em relação à resina. A impressora, a tecnologia da impressora é mais barata em relação à da esteretografia ou das outras tecnologias de impressão em metal, por exemplo, a SLS. Então, esse mercado, ele ganhou muita força nesse período. Nos últimos 10 anos, quando a gente teve um crescimento desse mercado depois das quebras de patente, a gente tem realidades que é bem distintas. nós temos um primeiro momento com grandes marcas importadas que vêm ganhando espaço no Brasil, como a 3D System, que já estava no mercado, a própria Strats. Aí surge a Maker Boot por volta de 2009, 2010. E a gente tem que fazer referência porque foi uma das precursoras da linha de máquinas desktop. O que são as máquinas desktop? São aquelas impressoras de menor porte que você pode ter na mesa do escritório, da casa, na mesa do engenheiro da indústria, que são as impressoras 3D que você vê aí no espaço da Campus, seja da 3D Cloner ou não. Essas linhas desktops também acabaram se segmentando em impressoras home e impressoras com perfil corporativo, mais aplicação industrial. E aí a gente começa a caminhar para onde isso está chegando e qual é o impacto que isso está causando nesses ambientes. Hoje elas estão chegando numa diversidade muito grande de ambientes, mas primeiramente isso atendeu à indústria. A primeira necessidade mais clara era de aplicação na área de indústria. Fazendo o quê? Prototipação. Tudo o que consumimos exige processos de prototipação. Então, desde um copo que vai ser fabricado a essa área de encosto da cadeira que é plástico, tudo isso precisa de prototipação para que se faça moldes, para que se produza em série. Esses protótipos costumam custar valores bastante expressivos por conta do processo. Envolve máquinas de muito valor agregado, alto custo, material caro e muita mão de obra. A 3D ela traz essa vantagem. Ela, através da fabricação digital, do arquivo digital e do processo de extrusão plástica, que é como se fosse uma seringa aplicando plástico em cima de uma base, você tem um processo de fabricação que é reduzido de dias para horas. O pessoal fala, ah, mas a impressora 3D é lenta. Mas é porque a gente compara com a folha de papel a página. Ela levou esse nome de impressora 3D por uma casualidade. Nem sempre teve esse nome. Até 96 não tinha o nome de impressora 3D. Era equipamento de estereotografia ou de prototipagem rápida. Então, por uma similaridade de alguns processos, o pessoal resolveu dar o nome de impressora. Mas, o que acontece é que, onde ela substitui processos de prototipação convencional, que usa desde máquinas CNC, frezadoras, centros de usinagem de grande porte, que são máquinas que custam na ordem de milhões, elas acabam impactando no custo de desenvolvimento. Então, o que que ela reduz? Ela reduz o tempo de produção, a empresa ganha velocidade e agilidade, ela reduz o custo de matéria-prima envolvida, o plástico é mais barato que o metal, às vezes até mais barato que a madeira, e ela propicia a possibilidade para a área de desenvolvimento testar mais possibilidades de construção de um mesmo produto. Então, ao invés de ele criar um modelo e tentar apenas corrigir aquele modelo, ele cria vários modelos a um baixo custo para escolher uma melhor opção na hora de fabricar. Ele acaba ampliando as possibilidades na área de criação de produtos. Nós temos um case que a gente tem autorização para divulgar, que é o case Renault, a montadora da Renault em São José dos Pinhais no Paraná. Eles instalaram num laboratório experimental no ano de 2015, eles instalaram duas impressoras 3D da linha desktop, essas de pequeno e médio porte que vocês veem por aí. E treinaram uma equipe para fazer desenvolvimento de protótipos a partir desta e não usando processos convencionais. No período de oito meses, eles tiveram uma redução de custo nesse setor de mais de 1,8 milhões em oito meses. Então, vocês imaginam o que se pode fazer com o parque dessas impressoras, que é o que eles estão fazendo hoje. Tudo que se pode prototipar em material plástico, eles prototipam. Não bastando isso, surgiu o processo de substituição, reposição de peças, porque a impressora possibilita criar ferramentas para uso pontual, para não precisar fabricar uma ferramenta. Possibilita criar peças de reposição não tão resistentes talvez quanto a original injetada, mas que possibilita uma substituição rápida a um baixíssimo custo. E na mesma ordem, eles economizaram R$ 170 mil, substituindo uma única peça de um robô que precisava ser trocado a cada 30 ciclos. diariamente ele era trocado em torno de 20 peças nesse robô. Isso era comprado de plástico injetado, eles passaram a fabricar na impressora 3D. Então, isso são possibilidades. Agora, onde mais chega? Só na indústria? Não. Vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, mas chega também, começou a chegar também nos escritórios, arquitetura e engenharia, mas aí o Ian falou da dificuldade já que é nesses ambientes, porque nós não temos pessoas preparadas para o uso, porque não tem isso na escola para dar acesso e condições. Ou falta recurso financeiro ou falta conhecimento para a utilização da ferramenta, mas a área de construção civil e engenharia tira muito proveito disso com as maquetes, reduzindo custos também nos processos e agilidade. Hoje, o grande desafio e a gente tem a felicidade de ver que tem movimento propiciando isso é a inserção dessa tecnologia na educação. Como qualquer outra tecnologia, a escola é o que vai permitir o desenvolvimento e crescimento dela, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, vou deixar para perguntas, tem mais informação, mas a gente passa depois, tá? Vou passar para o colega. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Oi, boa noite. eu sou o Felipe da BlackB Drones e a gente encontrou na impressão 3D uma solução para fabricar nossos drones que a gente usa na competição, principalmente em PLA. E eu gostaria, e como a gente usa nos drones, a quantidade de peças quebradas é muito grande. Eu queria saber se existe alguma forma de reaproveitar essas peças para produzir o filamento e, além disso, se existe uma forma barata de fazer isso e se fica com a mesma qualidade do filamento original. bom, pessoal, respondendo, colega, o material pode ser reaproveitado? Sim. É aconselhado? Nem tanto, tá? Nós estamos falando de polímero plástico. O reprocessamento dele vai sempre quebrar a estrutura e as propriedades dele e ele vai ficando mais inconsistente, tá? Então, assim, o plástico vai se degradando nos processos de reciclagem. Existem processos onde entram aditivos que fazem uma compensação disso. existe a mistura com material virgem, né? Então, possível de reciclar e até aperfeiçoar o processo de reciclagem? Sim. Na indústria, mas de forma doméstica? Não. O que pode é você reciclar ele como plástico para outras coisas, né? Mas eu não vejo você produzindo filamento na sua casa para produzir o seu drone, entendeu? Então, isso não é uma coisa ainda tão viável. Talvez lá no FabLab o pessoal já esteja desenvolvendo algum projeto para reaproveitamento, mas nós ainda não enxergamos isso como uma coisa muito simples, tá? Mais alguma pergunta? Não, é só continuar a resposta para o drone, né? Eu não sei também se você tem uma formação de engenheiro ou não. porque a impressora ele permite, né? A impressão 3D ele permite você melhorar a peça, né? Porque se ela sempre quebra no mesmo lugar, né? Você já pode mudar seu projeto e adaptar a peça para deixá-la mais resistente, né? E outra coisa que você pode fazer é às vezes usar a peça impressa de molde para uma peça mais resistente. também é uma possibilidade. Então, só complementando aqui, né? Tinha outras perguntas, né? Rapidinho, só para dar a resposta aqui. Obrigado pela dica aí. Oi? Respondeu. Mas é porque a competição que a gente participa, ela exige que o drone seja mudado a cada ano e além disso, por ser drone mesmo, é muito difícil a gente garantir que elas não vão ser quebradas com frequência. Então, é só justificando e o projeto é totalmente feito lá dentro mesmo e a gente cada vez mais tentando fazer ele ficar mais resistente. Obrigado. Oi? Ok, obrigado. Boa noite. Me permita fazer duas perguntas, né? Uma para a área comercial e a outra para a área mais científica. Para quem está querendo começar algum negócio na área de impressão 3D, qual seria um caminho mais natural? Entrar como era lá no começo, no princípio da computação, fazendo uma prestação de serviço, de impressão de peça, alguma coisa assim? Ou entrando logo como um fornecedor de impressora ou um desenvolvimento, fazer um desenvolvimento de uma impressora ou de uma marca, alguma coisa assim? E essa seria a primeira pergunta. A segunda seria essa questão da área médica, a possível produção, que eu já li bastante material sobre isso. Na verdade, eu já vi um TED Talk falando, a pessoa, o cientista, mostrou ali a produção de um rim através de uma impressão 3D. Em que ponto isso está realmente hoje estável, vamos dizer assim, e o que a gente pode esperar disso mais para frente? Obrigado. Obrigado. Bom, a primeira pergunta é comercial, não é? E aqui está cheio de movimento de startup e tal, não é? Mas eu, como professor, eu já recebi vários, assim, eu fico surpreso com os nichos de mercado que tem onde a impressão 3D se aplica muito bem, por exemplo, tem uma, o nicho de mercado de automodelismo, né? Gente que fazem e compram modelos de automóveis, né? E são adultos, né? Eles pagam uma fortuna para essas coisas, né? O modelo chega a custar 1.500, 2.000, 2.500 reais, né? Então, é um nicho que eu sei que existe, né? Um outro nicho que existe, por exemplo, também na área automobilística, né? Gente que é colecionador de carros antigos que precisam de peças de reposição que não existem mais. Por exemplo, o nome do próprio carro, né? Não tem mais. E é um mercado grande também, né? Um outro mercado que tem é gente que coleciona bonecos, Star Wars, de outros, também são adultos, eles compram, eles pagam, tem modelos de tudo qualquer coisa e assim tem muitos nichos, né? eu acho que assim, Oi? Eu tenho mais 20 minutos. Tanto faz, né? Então, eu acho que assim, a questão de identificar seu segmento, né? Eu acho que existem muitos. e no próprio mercado 3D também tem, né? Tem muitas empresas que imprimem peças para a indústria automobilística, né? Terceiros, a gente tem um parceiro que faz isso, né? Tal, esse que seria o caso de você identificar o nicho. Mas tem muitos, eu acho. A área médica, né? Bom, respondendo a área biológica, bio, né? Que o pessoal fala. Hoje nós representamos uma marca de impressora que atua na área de odontologia e já existem resinas biocompatíveis. Onde que você pode fazer o molde, você faz a tomografia, cria o objeto em 3D, imprime, já testa no paciente direto. Na pergunta dele de órgãos, existe uma pesquisa mundial de fabricação de órgãos. O que já foi feito que funcionou? Rim e fígado e eles não usam plástico, eles não usam nada, eles usam células que é criado num bioreator do próprio paciente. Então, o perigo de rejeição é mínimo. Isso ainda é um trabalho longo, é um trabalho que está em laboratório. No ano passado fizeram o primeiro coração, ele funcionou sozinho por 12 minutos, isso é uma vitória enorme e eu sempre falo isso nas minhas palestras. Lá pelo ano de 2080, 2090, o médico te liga e fala assim, teu relógio diagnosticou que teu fígado está ruim, eu estou marcando para trocar teu fígado daqui a 20 dias. Vai aí, alguém vai recolher teu material genético, nós vamos produzir o seu fígado e vai substituir. Pode ser isso que aconteça nos próximos 20 anos ou possa levar 50, 100 anos. O que acontece é que as tecnologias muito novas, às vezes, elas não saem na primeira leva, ficam décadas e décadas e vocês têm que ver também que qualquer material biológico tem que passar pelas agências regulamentadoras, FDA nos Estados Unidos, Anvisa aqui no Brasil, e não é uma coisa tão simples, mas que isso vai acontecer, isso é certo. Um dia vão ter seres humanos com peças substituídas, como você vai no mecânico e troca o motor do seu carro, freio e tudo mais. Só complementando, ele falou do FDA, a FDA, ela própria tem um laboratório de impressão 3D com as máquinas mais modernas que existem, então ela não só regulamenta, ela também lidera nos Estados Unidos, ela também se mexe nessa área aí. A empresa que eu trabalho já trabalha na área odontológica e nós estamos trazendo agora para junho uma impressora biocompatível que ela já imprime cartilagem, então dá para alguém que perdeu a orelha, você imprime a cartilagem e tem uma outra impressora que imprime a pele, a Natura está trazendo uma impressora dessas, não vai mais fazer teste em animais ou em pessoas, ela imprime várias características de pele, faz os testes na pele, então assim, você perdeu a orelha, você perdeu o nariz, você produz e põe no lugar. E existe também as impressoras que trabalham com metal e hoje já rótula, grandes pedaços de ossos, teve um caso na Espanha que o cidadão teve câncer no osso, ele perdeu a parte da frente, antes de perder que tinha que cortar fora, eles tomografaram, criaram em 3D, arrancaram os ossos, colocaram, você olha, o sujeito está normal, vivendo normalmente, isso há 10 anos atrás era impossível. Quer só falar do brasileiro? Vou apenas complementar a resposta da área médica, tá? É importante ressaltar que a Unicamp, através do CTI Renato Ascher lá, que é a fundação mantida lá dentro, tem pesquisas na área, tá? E de biocompatíveis e hoje já é uma realidade lá dentro, já desenvolveram materiais para implantes para a aplicação de medicamento com dosagem regular por baixo da pele, ou seja, isso era feito de maneira eletrônica, através de um dispositivo que era implantado embaixo do músculo ou embaixo da pele para tratamentos específicos e hoje existe um material que vai se dissolver e de forma natural abaixo da pele, não exigindo uma segunda cirurgia para remoção, entendeu? então são experiências que estão fazendo na área de tratamento de câncer e outros tratamentos de regeneração ósseos específicos, tá? Isso aqui próximo a vocês, né? Então é bem bacana, quem quiser, eles têm visitação lá, pode buscar. E depois eu posso falar contigo sobre a questão de negócios na área de venda de 3D, que é a nossa especialidade, tá bom? Boa noite, eu sou a Stephanie, eu sou de Brasília, dá para ouvir? Mais próximo. Tá bom, minha pergunta é sobre as cores dos materiais, hoje está bem limitado, as cores são muito sólidas, geralmente a impressora 2D normal, ele mistura cores para produzir uma gama de cores mais ampla, né? Tem algum estudo na área para fazer esse mesmo tipo de mistura para produzir cores mais diversas do que você tem hoje em dia na área de produção 3D? Na Stratas existe um modelo de impressora chamado Polijet que ela trabalha com uma resina colorida e é como se fosse uma impressora de cartucho HP, HP tem uma dessas e a Minouta está lançando também, ela imprime camada por camada e vai misturando as tintas até chegar no objetivo. Na parte de FDM ainda vai levar um tempo para se conseguir ter vários filamentos, extrusar e misturar as cores. Existem impressoras que já fazem isso, mas não fazem de uma maneira precisa ainda. A parte de nuances, tonalidade, essas coisas, ainda vai levar um tempinho no sistema FDM. Mas como está evoluindo muito rápido, pode ser o que a gente está falando aqui hoje e o ano que vem seja totalmente diferente. As indústrias nacionais estão trabalhando, Lafoya também, então essa mudança é muito rápida. Eu queria que o Eloá falasse um pouco, porque ele é o usuário, ele é o que cria, o que a impressão 3D permitiu eles criarem na área de robótica através do uso de uma impressora de FDM, uma impressora simples até. Ótimo. Bom, acho que já ficou claro que a tecnologia da impressão 3D ela vem e vai revolucionar em todas as áreas, né? A gente pode imaginar qualquer área aqui, né? Ela vai impactar, não adianta? E não foi diferente para nós da robótica educacional e eu diria mais na educação, né? Porque até então nós utilizávamos o material, seja kits, também trabalhávamos com material alternativo já, com sucata e tal, nós usávamos aquilo que ali estava, né? Depois da impressão 3D, no nosso caso depois de 2010, simplesmente revolucionou, porque aí foi possível você imaginar aquela peça que faltava, mesmo usando sucata, por exemplo, usávamos motores da impressora normal, mas faltava aquele conector, faltava aquela peça, o chassi, enfim, que você daqui a pouco não conseguia organizar, desenvolver. Já com a impressora 3D, você imaginava, ia lá para o computador, né? Desenhava e vai fazer a peça tal e qual, personalizada da forma que você quiser. E isso possibilitou, inclusive, né? Nós desenvolvermos um projeto já passou, vocês já puderam ver, possibilitou, então, desenvolveram uma plataforma completa, né? Que é a chamada Jabuti Edu, é um jabuti impresso totalmente, o chassi todo ele impresso na impressora 3D, né? Ou seja, ele é um arquivo, porque o nosso objetivo do projeto realmente é de levar a robótica para as escolas e dando inclusive autonomia, né? Seja lá para a prefeitura, seja lá para a escola, para a instituição, que ela mesma possa desenvolver o seu projeto. Então, esse arquivo hoje, eles estão disponibilizados, né? Até se alguém tiver interesse, está lá em jabuti.edu.org, né? Eles simplesmente são baixados, tendo a impressora, você imprime a sua própria. então, imaginem as possibilidades, né? Imaginem só, você criar um grupo de interesse lá numa escola, né? Seja lá no Pará, seja no Rio Grande do Sul, né? E esses meninos, né? Poderem desenvolver seu próprio projeto e mais que isso, possibilita, inclusive, eles alterarem esse arquivo, adaptando a sua realidade, adaptando a sua ideia, enfim, tá? Além disso, estamos desenvolvendo várias outras ferramentas, né? Que nos ajudam, né? Seja peças, né? Como a própria roda, né? Engrenagens e, diria mais, na educação, não existe área que a impressão 3D não possa, como já falei antes, revolucionar. Então, imaginem lá numa aula de biologia, uma forma é você pegar aquele livro ou mesmo na internet, você vai estudar sobre o corpo humano, e outra é você daqui a pouco imprimir o coração, imprimir as partes, né? E você ter o contato visual e não só visual, como poder manusear e realmente perceber, sentir como é que ele é, como é que funciona. E assim, eu poderia citar várias outras áreas do conhecimento, né? Que a impressão 3D, ela vem como uma ferramenta riquíssima que vai nos possibilitar, então, criar essas ferramentas que vão ajudar a enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem. E saindo um pouco também da área de educação, eu vejo assim que a impressão 3D, ela está e vai mexer bastante também com a cultura do consumo, né? Porque até então, você sente falta algo em casa, você já tem determinado o que você vai comprar e ir aonde? É lá na loja, no mercado, né? Quebrou um pedaço, quebrou o pegador lá do armário, não tem jeito, você vai lá na loja, vai adquirir outro jogo. Agora não, com a impressão 3D possibilita você ir lá, modelar, né? Personaliza, inclusive, se for lá, um armário da criançada, você pode personalizar com o personagem preferido, né? Ou mais que isso, hoje existem portais que já apresentam, trazem peças prontas, ou seja, o arquivo, que é o ponto STL, né? Pra quem já entende, pra quem é da área, você vai lá e baixa ele e imprime. Ou seja, vai modificar, vai mexer bastante com essa questão da cultura do consumo. Porque eu acredito que logo, logo, essa impressora, de fato, vai estar nas nossas residências. A nossa meninada, claro, falta ainda bastante incentivo e é algo que nós estamos oferecendo, inclusive, também, que é a questão da modelagem 3D, né? Mas a nossa meninada, dessa geração, é muito rápida. Então, eles pegam de forma muito rápida e, com certeza, isso vai refletir, né? No sentido que teremos as pessoas, sim, que vão modelar, que vão modelar suas próprias peças, seja aquela peça que vai faltar dentro de casa ou, inclusive, de novos protótipos, novas ideias, novos projetos. Bom, boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar a presença de vocês. infelizmente, até hoje, eu só pude conhecer o pessoal da garagem FabLab, conheço até o Edu Lopes. E eu gostaria de fazer uma pergunta, eu acho que para o Eloá, que é na área da educação. Eloá, eu gostaria de saber, como o próprio André falou, que eu acho que a maior dificuldade hoje na impressora 3D é na parte design, na parte mais técnica. Eu gostaria de saber, na verdade, são duas perguntas. Eu gostaria de saber a partir de quantos anos uma criança consegue desenvolver habilidades de design dentro de uma impressora 3D, né? E, por exemplo, hoje nós temos Scratch, que é uma ferramenta ilustrativa para que a criança aprenda a programar do Arduino. Ela não precisa ter o conhecimento técnico no código, mas através das imagens ela consegue desenvolver. Se existe alguma coisa, assim, para ajudar também a criança a desenvolver um designer dentro da impressora, né? Para criar suas modelagens. E como é que é isso no mundo? Se nos outros países já existam crianças em escolas públicas ou particulares que já estão criando seus próprios moldes, né? só os próprios designers em impressora 3D. Sim, nós até temos uma experiência lá em uma das escolas que a gente atua. trabalhamos com crianças a partir de 8 anos e aplicamos uma oficina do FreeCAD, que é considerado, inclusive, um, digamos, um pouco mais avançado. Existem plataformas mais amigáveis. Tem uma plataforma online, até eu não recordo o nome, você recorda? Como? Tindercat. É, exato. então, acredito que, né? A partir de 7 anos, 8, a criança com certeza já consegue dominar essa questão do design, né? A outra pergunta era sobre se já existem. O colega, não sei se você esteve antes, o colega já falou que lá na China, né? Na China já tem essa experiência, né? E crianças já aprendendo essa questão na modelagem. E vale também colocar da importância, né? Porque já foi colocado antes, inclusive. Nada adianta a gente ter as impressoras se nós não focarmos e não oferecermos essas oficinas, né? De modelagem 3D, né? Deveria ser algo, inclusive, que todas as escolas já deveriam estar trabalhando, né? Bom, para encerrar rapidamente, eu sou uma pessoa que acredita no futuro da humanidade. Quem quer ver a importância da impressora 3D assiste a série Marte do Netgeal. A primeira coisa que eles mandaram para Marte foi uma fábrica de impressão 3D para poder construir os habitats e tudo mais. Não deu tempo de falar, mas quem quiser ter o contato e não adquirir a tecnologia, existem Fab Labs pelo Brasil inteiro, existem makerspaces, vocês podem ir lá, usar, tem um dia livre, por exemplo, no garagem às quartas-feiras, vocês vão, tem o contato com a tecnologia e aí dali em diante cada um vai ver o rumo que quer tomar. Não deu tempo de falar que já são construídos casas, partes de aviões, tudo em impressão 3D. A fábrica do futuro, eu vi um vídeo da GE, são duas mil impressoras 3D, carrinhos robóticos igual aqueles de Star Wars, que ele entra, põe a peça para fazer, ele sai, vai lá para o robô, o robô tira, entra outro e já existe um protótipo desses rodando na Inglaterra com 200 impressoras. Tanto é que o negócio deu tão certo que eles compraram o fabricante de impressoras que deu essa tecnologia. Para terminar, o ano de 2017 foi o ano que teve mais patentes no mundo de novos sistemas de impressão. Então a impressão 3D vai estar em casa, vai estar no automóvel, vai estar no avião, vai estar no corpo humano e vai estar no espaço. Isso não é no futuro. Agora é quando. Então o que falta é o tempo de maturação e aí para frente termina. Bom, nós vamos ficar ali no canto porque tem o próximo palestrante e o palestrante não gosta que estourem o tempo dele. Nós quatro vamos ali. Quem quiser falar mais, quem quiser tirar experiência, tem os nossos e-mails e telefone. Então, tem pergunta, tem questão, pode mandar, eu respondo, os outros também respondem. E agradecer a presença de vocês, um muito obrigado. E acreditem no futuro da impressão 3D, porque ele já está aí. Obrigado. 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 Obrigado.